Olá, leitores! Bem-vindos ao canal Mundos Possíveis. Eu sou Ana Paula Rodrigues e o vídeo de hoje é a sugestão de leitura dessa coletânea de contos escrita pelo escritor angolano José Eduardo Agualuza. Para quem já me acompanha aqui no canal Mundos Possíveis, sabe que esse é um dos meus escritores favoritos, sabe que eu estou apaixonada por eles já faz tempo. A gente tem outros vídeos sobre obras dele aqui no canal, como o Teoria Geral do Esquecimento e o Vendedor de Passados, que são dois romances incríveis, e também uma coletânea de contos que ele escreveu com o meu outro querido Miyakoto. Então, se você ainda não conhece esse escritor, vale a pena dar uma olhadinha nesses vídeos anteriores. Se você não é inscrito aqui no canal, aproveita e já se inscreve, porque nos vídeos anteriores eu falo um pouquinho mais sobre esse escritor. Então, hoje eu vou direto na obra, tá? Então, só para contextualizar, o Agualuza nasceu em 1960 em Angola e ele é um viajante, não é? Ele já esteve muitas vezes no Brasil, divide-se entre Brasil, Portugal, Angola, Ilha de Moçambique, é onde ele tem passado grande parte do seu tempo atualmente e já esteve, não é? Em outros países da Europa também, então ele é um viajante. E nessa coletânea, de uma certa maneira, a gente percorre com ele alguns desses caminhos, alguns desses percursos pelos quais aí ele andou passando. Bom, nessa coletânea nós vamos encontrar 20 contos que foram originalmente publicados em diversas revistas e jornais angolanos e portugueses ao longo de muitos anos, né? A gente está pensando aí ao longo dos anos 90 e da primeira metade dos anos 2000. Foram publicados também em livro em Portugal e aqui no Brasil ganharam uma primeira edição em 2005 pela editora Grifos, que agora reeditou o livro. Então, essa minha versão é a reeditada, que tem um prefácio do poeta Eucanaan Ferraz. Então, é um texto que vale muito a pena porque traz pontos de reflexão interessantes sobre a obra do Agualuza de forma geral e mais especificamente sobre esse livro de contos. Então, para quem se interessa aí pela publicação desse autor, vale a pena ler aqui o texto do Eucanaan Ferraz, que é muito bacana, bastante preciso nas suas pontuações. É aquele tipo de texto de apresentação ou prefácio que realmente ilumina a obra, né? É um texto bem bonito, vale a pena. Bom, esse livro, então, vai ser dividido em três partes, digamos assim, né? Por isso que eu falei no percurso. Então, a gente tem alguns contos, né? Sobre esse conjunto chamado Angola, depois alguns contos nesse conjunto chamado Brasil e depois alguns contos nesse outro conjunto que tem já um título muito bacana. Outros lugares de errância. É esse viajante, esse que caminha, que viaja de forma errante, errática, não é? Meio sem destino, meio sem pouso certo, que anda por aí quase como um flâneur também. Então, a gente vai acompanhando esse percurso. E aí, nesses contos todos, a gente vai encontrando algumas das características que são muito caras ao Agualusa, né? Que a gente vai perceber nos seus romances e nos seus outros contos, inclusive nas crônicas também. Ele tem publicado crônicas aqui no Brasil, num jornal, né? Importante, crônicas muito bacanas. E essas questões que são importantes para ele estão presentes aí sempre nas suas obras. A gente vai encontrar aqui, com bastante força, a questão da realidade da ficção, que se misturam e quais são as fronteiras entre realidade e ficção. Isso é uma questão sempre importante para o Agualusa. O tema da memória é sempre muito importante. E aí, aqui, acho que a gente pode dizer o tema das memórias. Pensar nessa memória que não é única, que não é uma única história a ser contada, que não é uma memória... Muitas vezes, não é uma memória na qual a gente pode confiar, não é? Então, essas memórias que também não têm fronteiras muito definidas, essas memórias erráticas, né? Que vivem em errância para fazer a ligação aqui com o subtítulo do capítulo, são questões importantes, sempre com muita ironia. O Agualusa, ele é esse escritor trabalhado num humor irônico, num refinamento de ironia que eu adoro e que vai se fazer presente aqui nesses contos todos. Nessa primeira parte dos contos sobre Angola, claro que a gente tem a questão da memória, não é? A questão da memória do passado, no sentido de pensar na guerra, na guerra pela independência, depois nas questões da guerra civil, isso sempre volta com muita força nas obras desse escritor. Então, a gente tem um pouco dessa situação de guerra e pós-guerra em Angola. E aí, o conjunto de contos, vou chamar assim, que intitulado, né? Que vem sobre o título de Brasil, tem como primeiro conto aquele que dá título à coletânea, que é Manual Prático de Levitação, não é? É o título da coletânea. E aí, eu queria começar, não é? Lendo um pedacinho desse conto para vocês. Então, é claro que a gente tem que pensar um pouquinho nisso, né? O que é um Manual Prático de Levitação? O que é levitar, né? Quem consegue levitar? Quem será que escreve um Manual Prático de Levitação? Então, são questões para a gente pensar. Então, eu vou ler o comecinho desse conto e aí a gente conversa um pouco sobre ele. Então, ele começa assim. Não gosto de festas. Aborrece-me a conversa fiada, o fumo, a alegria fátua dos bêbados. Irritam-me ainda mais os pratos de plástico, os talheres de plástico, os copos de plástico. Servem-me coelho assado num prato de plástico. Forçam-me a comer com talheres de plástico. O prato nos joelhos. Porque não há mais lugares à mesa e, inevitavelmente, o garfo quebra-se. A carne salta e cai-me nas calças. Derramo o vinho. Além disso, odeio o coelho. Faço um esforço enorme para que ninguém repare em mim. É um começo interessante. Quem é esta pessoa, quem é esta personagem que narra em primeira pessoa, eu não gosto de festas e que começa a nos elencar tudo aquilo que ele detesta nas festas. E ele está numa festa. Então, ele vai nos contar sobre essa festa específica e ele vai dizer no conto que ele frequenta muitas festas. E aí a gente fica pensando, se ele não gosta de festas, por que ele vai? Quantas coisas na vida a gente não faz, a gente não gosta e faz? E aí eu acho interessante essa questão dos talheres de plástico, dos copos de plástico, desses elementos que imitam outros elementos. Porque o plástico, de certa forma, é essa imitação do que ele não tem ali de verdade. Ele não tem talheres de verdade, pratos e copos de verdade. Ele também não tem uma alegria de verdade. Então, essa festa não é uma festa de verdade no sentido do compartilhar alegrias. Então, que festa é essa? Aí eu vou pular aqui um pouquinho, porque essa personagem, cujo nome a gente ainda não sabe, vai observar, assim, ao longe, uma outra pessoa. E ele percebe nessa pessoa um certo desconforto, talvez, e ele se reconhece. Ele diz assim, nossa, aquela pessoa parece desamparada como eu, parece deslocada dessa festa, assim como eu. Então, ele vai lá e se apresenta, sabe? Quase como pra dizer, olha, também tá ruim pra mim, né? Vamos, de uma certa maneira, nos solidarizarmos aqui. Então, ele se aproxima desse homem, que tá todo vestido de branco. E aí eu vou ler um pedacinho pra vocês. A mão do homem, entre a minha, era laça e pálida. Os olhos tinham um brilho escuro, vago, como um lago, à noite, iluminado pela luz do luar. A maioria das pessoas não consegue disfarçar o choque ou o riso, depende da circunstância, quando escutam a palavra caixões. Alguns hesitam, paixões? Não, corrijo, caixões. O sujeito, porém, permaneceu imperturbado. Nenhum nome é verdadeiro, respondeu-me com forte sotaque pernambucano. Mas pode me chamar Emanuel Subtil. E o que faz o senhor? Sou professor. Ah, sim? E de quê? Emanuel Subtil sacudiu a cabeleira num movimento distraído. Dou aulas de levitação. Levitação? Levitação, sabe? Fenômeno psíquico, anímico, mediúnico, em que uma pessoa ou uma coisa é erguida do solo, sem um motivo visível, apenas devido ao esforço mental. E aí eu convido vocês a fazerem a leitura do conto e tentarem descobrir o que essas duas pessoas vão conversar. No que vai dar essa conversa? Entre um vendedor de caixões, então a gente vai depois descobrir que ele tem uma empresa funerária. E esse homem que é um professor de levitação. É esse homem, o professor de levitação, que escreve o tal Manual Prático de Levitação, que dá título à coletânea. Então são vários pontos pra gente pensar, não é? De um lado a gente tem esse homem que trabalha com a morte, que vive da morte, porque o sustento, o ganha-pão dele é o negócio com a morte. E do outro lado ele tá todo vestido de preto. E do outro lado a gente tem esse outro homem todo vestido de branco, que trabalha com a levitação. Com essa coisa tão etérea, com essa coisa do flutuar, do estar no ar. O que será que esses dois homens têm em comum? Até onde vai essa conversa? Então é um conto bastante bacana, convido vocês aí a fazerem a leitura. Uma das coisas também muito interessantes que vão aparecer aqui, além dos temas muito caros ao Água Lusa, como a questão da memória, da realidade, da ficção, é uma questão sobre a própria língua portuguesa. Então tem um dos contos nesse trecho, nesse pedaço aqui chamado Brasil, intitulado Discurso sobre o Fulgor da Língua. Então pra quem também me acompanha aqui no canal, a gente discute sempre essa questão da língua portuguesa. Essa língua portuguesa que é nossa, aqui do Brasil, transformada, a brasileirada. Essa língua portuguesa que é também a língua de Angola, que se tornou a língua de Angola, que foi conquistada como um espólio de guerra, que é também a língua de Moçambique, que é a língua de Portugal. Que língua é essa? Como é que todos nós nos comunicamos, nos entendemos e nos identificamos a partir dessa língua? Uma questão também interessante. E aí, outra coisa que o Água Lusa gosta muito é pegar personagens históricas, pessoas que existiram, há registros dessas pessoas, foram pessoas importantes em determinado momento histórico, e escrever ficcionalmente sobre elas. Ele vai fazer isso em muitos dos seus romances, parte de pessoas reais, digamos assim, de histórias reais, e aí ele vai borrar e vai ultrapassar as fronteiras entre realidade e ficção, criando novas histórias. Aqui, nesse livro, a gente tem vários contos que, de alguma maneira, trazem escritores importantes e escritores caros ao Água Lusa. A gente tem aí uma menção à Clarice Lispector, tem um conto que vai falar sobre a Clarice. O Fernando Pessoa aparece em diferentes contos, de diferentes maneiras, numa roupagem aí muito interessante, e aparece também o escritor argentino Jorge Luiz Borges. Para quem conhece, gosta de literatura latino-americana, já conhece a obra do Borges, vai adorar esse conto, que eu adorei, se eu tivesse assim, eu gostei de muitos, claro, mas esse daqui realmente foi muito legal. O conto chama-se Borges no Inferno. Então, eu gosto do Borges, conheço um pouco da obra dele, então já imagino o Borges, né? Naquela foto clássica do Borges, já idoso, já cego, já li muitos contos dele, então sei daquela paixão que ele tem pela biblioteca, pelos livros, de como isso vai ser importante nas suas obras. Então, é esse Borges que está na minha cabeça. Um Borges, altamente irônico, né? Um Borges que vai passar uma parte importante da sua vida estudando a literatura de língua inglesa, os grandes clássicos gregos, né? Ele tem um livro, inclusive, que é um manual de literatura inglesa escrito por ele, né? Tinha, assim, de uma certa maneira, um apreço muito grande pela Europa e não tão grande pela nossa aqui querida América Latina, né? E aí, é um escritor que tem aí muitas polêmicas e tal. E aí, é nesse escritor, é ele que está na minha cabeça quando eu vou fazer a leitura do conto, né? E aí, eu vou ler um pedacinho para vocês, para a gente entrar nessa narrativa juntos. Então, o título é ótimo. Olha o título. Borges no inferno. Por que que Borges iria para o inferno? Primeira pergunta, né? Segunda pergunta. Como seria o inferno para o Borges? Pensando em tudo que ele escreveu, né? Eu fico pensando. Aí, eu vou ler. Jorge Luiz Borges soube que tinha morrido quando, tendo fechado os olhos para melhor escutar o longínquo rumor da noite crescendo sobre Genebra, começou a ver. Distinguiu primeiro uma luz vermelha muito intensa e compreendeu que era o fulgor do sol filtrado pelas suas pálpebras. Abriu os olhos, inclinou o rosto e viu uma fileira de densas sombras verdes. Estava estendido de costas numa plantação de bananeiras. Aquilo deixou-o de mau humor. Bananeiras? Eles sempre imaginaram o paraíso como uma enorme biblioteca. Uma sucessão interminável de corredores, escadas e outros corredores, ainda mais escadas e novos corredores. E todos eles com livros empilhados até o teto. Levantou-se, endireitou-se com dificuldade, sentindo-se desconfortável dentro do próprio corpo, subitamente rejuvenescido. Quando morremos, reencarnamos jovens e Borges já não se recordava de como isso era. Caminhou devagar entre as bananeiras. Parecia-lhe pouco provável encontrar ali alguém conhecido, ou seja, alguém de quem tivesse lido algo. Ou alguém sobre quem tivesse lido algo. Nesse caso, seria alguém um pouco menos conhecido, ou um pouco menos alguém. Ou ambas as coisas. A plantação prolongava-se por toda a eternidade. Uma dúvida começou a atormentá-lo. Talvez estivesse, afinal, não no paraíso, mas no inferno. Então, a gente vai perceber, já nesse... É um conto curtinho, gente. É isso aqui, ó. Eu li pra vocês a primeira página. Acaba aqui. Então, ele é assim, enxuto, né? É aquele um, um, uma personagem ali principal. Você tem um eixo ali de ação. Você tem um cenário muito específico, né? Um conto perfeito, curtinho. E que é... Você não termina como um soco no estômago, mas você termina com um sorriso, que é um sorriso, né, irônico, sarcástico, como é o Água Luz e como é o Borges. Então, é uma escrita que nos une, de uma certa maneira, a essa personagem escritor que aparece aqui. E aí, quanto mais você conhece da obra do Borges, claro que mais vai fazer sentido pra você o conto. E aí, o que que o Borges vai perceber, né? Eu já li esse pedacinho. Ele vai dizer, bom, talvez isso aqui não seja o paraíso. Eu pensei que eu ia pro paraíso, pensei que eu ia pro céu, mas acordei e foi no inferno. E ele vai descobrir, logo já na página seguinte, que houve um equívoco. Que Deus, né, por alguma razão, errou de autor sul-americano. Então, ele vai descobrir que esse paraíso não é o dele. Esse paraíso é de outro autor. Que ainda não tinha morrido quando o Borges morreu. Então, eu não vou contar quem é, porque eu quero que vocês leiam e fiquem pensando, não é? Antes de ler, já fiquem imaginando. Quem é esse autor sul-americano cujo paraíso seria, não é? Esse lugar super tropical, cheio de bananeiras, um sol quente, um céu azul. Fica aí a leitura pra vocês. Então, super recomendo a leitura desses contos, dessa coletânea, não é? Recomendo sempre a leitura do José Eduardo da Gualuza, que vai trazer pra gente várias perspectivas diferentes, várias maneiras diferentes de abordar questões que são importantes e caras pra nós também, brasileiros. Ele vive nesse percurso, nesse trajeto, que tem tantas similaridades e tantas diferenças, mas que nos une de diversas maneiras entre países que foram colonizados, nós, Brasil, Angola, Moçambique. Mas ele está sempre nesse eixo que também inclui Portugal. Ele vem muito ao Brasil. Então, é um autor que tem muito a nos dizer e que nos ajuda muito a pensar várias coisas que são importantes pra gente. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, curtam, compartilhem, pra que mais pessoas possam conhecer esse e outros mundos possíveis. A gente se vê na próxima leitura.